E esse é o nosso Sexto Férias! Chegou ela, Maile C! Eu sou a Tatalind e agora a gente vai para mais episódio do nosso Viúva Negra! Mas eu acho que mais certo vídeo de hoje, já deixa um grande like, compartilha com seus makelices, já se inscreve no canal quando você não seja inscrito e ative o sistema de abertura das caixas daqui do 4 dias, só tem domingo ligeiro, véi! Gente, agora o Tatalind, parceiro da EA, também é afiliado da dona EA, é isso mesmo! Quando vocês forem comprar qualquer pacote do The Sims 4 no EA App, vocês vão poder estar utilizando o meu código de criador Tatalind, meus amores! E como que eu utilizo esse código? Como que eu utilizo? Vem aqui que eu vou te mostrar! Quando você estiver no EA App e você selecionar o pacote que você vai querer estar comprando, você vai colocar aqui ó, finalizar compra. Eu tô botando só o exemplo, tá gente? Aqui no 3 é, mas é no 4. Logo em seguida vai abrir essa página de pagamento e logo no lado direito você vai encontrar ó, Aplicar Código Promocional. Então você digita Tatalind e você aplica! Nesta maneira, você já está ajudando aqui o Struber, porque aí a gente se barbariza e continua criando os conteúdos aqui. Então use já o código do Tatalind, ligeiro! Gente, hoje é o dia especial! Olha só, esse vídeo tá saindo agora e à tarde, às 4 horas, tem um vídeo especialista aqui no canal, que ninguém vai querer perder. Vai estar em modo estreia e são quase duas horas de vídeo mostrando algo que tá todo mundo doido pra ver! Então vem comigo, colocar o pé na cova. Gente, é o seguinte, Amelinha está prestes a casar. É uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? Quando estivermos com um novo pacote de expansão, vai ter episódios extras de Amelinha durante a semana, porque a gente sabe que a gente vai colocar ela como estagiária da Dona Morte, né? Tanto que ela já aí nos últimos episódios ela tem tido esse contato com a Dona Morte. Dona Morte errou na hora de matar a Tônia. Ela falou assim, pelo amor de Deus, minha filha, missão não passa a ser sua estagiária, porque eu não tô aguentando esse negócio, não. Eu faço o serviço e você não faz o seu. Então, às vezes, construir a FIC e ela vai entrar na carreira. Então vai estar tendo episódios extras, porque a engenharia foi o cabaço dessa carreira. Aí, nas regras, ela não pode ter um trabalho, mas nesse caso ela vai entrar e a gente vai colocar uma regrinha extra. Qual é? Todo o dinheiro que ela ganhar, ela só vai ficar com 20%, porque foi o que a Dona Morte, foi o acordo dela com a Dona Morte. A Dona Morte falou assim pra ela, eu lhe contrato como estagiária minha, mas eu não vou lhe pagar integral. 80% é meu, 20% é seu. É pegar ou largar. E aí ela vai pegar, porque ela quer barbarizar, porque a mãe passa o dinheiro dela. O dinheiro todo dela é dos maridos, né? Então, na verdade, ela vai entrar na profissão só pra ajudar a Dona Morte. Olha como a FIC já vem pronta! Vamos embora! Eita! Gente, já escolhemos todos os nossos, que a gente vai levar a flor, a aliança e tudo mais, né? Isso. Hoje é duas horas da tarde de segunda-feira. O casamento dela vai ser na terça. O casamento vai ser na terça e a gente vai colocar agora o cerimônio de casó... Ah, é porque eu tô sem o dinheiro! Perdão! Mas na regra diz que eu posso botar, né, meus amores? É Rosebud? Death in Sixthune. Outro, eu boto money. Mil, eu boto mais mil. É, como é que é? Minha época eu torcei meus mozes. Liseiro, Rosebud. Ai, gente, eu torcei meus mozes, como é que eu faço? Não é assim não, mulher? Money? Mil, quinhentos, oit... Mil, quinhentos, oitenta e seis. Vale, mulher! Eu não lembro. Será que deve estar? Testing sheets to... Rosebud! Fala, gente, não tá indo. E aí, o casório dela foi com Deus. O casório dela, né? Ah, sabe por que eu tava com a criança? Money, mil e quinhentos, oitenta e seis. Ah, eu tava com a criança! Pelo amor de Deus, pronto, perfeito. Ganhou um milão, que na regra diz que a gente pode dar o dinheiro pra ela se preciso for, né, pra fazer o casamento. E no caso, preciso é. Tá, e lá, deixa eu tirar aqui só o... Depois eu vou deixar que as coisas de jeito, né? E sai o casamento dela com o Kiosk. Sim, de honra. Vale, mulher! Sim, de honra. E celebrante... Celebrante era a dona morte? Será que não pode ser a dona morte? Vale, falta o sim, de honra. E celebrante. Pelo amor de Deus! Calma aí, mulher. Sim, de honra e celebrante. Quem é que vai ser esses dois aí? É o Minoru e Ikemi, né? Que a gente chamou agora dele. Já, vê isso aí, mulher. Pera aí, ó. O Sim é o Kazuki e a aliança é Minoru. Falta celebrante e sim, de honra. Kazuki e Minoru. Vale a dona morte, sem graça. Deixa eu ver se o Francisco, então. Convidar para a loja atual. Porque esse Francisco, ele é amigo do Tony. Amigo, né? Lembra que tava aquele rolê lá do trabalho, né? Vamos exibir seu estilo sublime agora? Receba os aplausos do fashionista do estilo de moda da brecha. Olha, gente, eu nunca tive esse negócio, né? Ele ia chegar lá. Ah, ele chegou, ele chegou. É, ele vai ser assim, de honra, assim, de honra. Tu aceitas? Isso, eu sei se ele vai aceitar, não, viu? Ele tomou pra falar alto. Gente, eu achei, então, olha que esse negócio de estilo de moda. Ele terminou o areal. Aí, men, que aqui é um areal, né? Eu achei, então, olha que esse negócio de estilo de moda. Eu achei que ia começar, tipo, um desfile. É só a liagem mesmo. Ai, aceitou! Pronto, só falta o dono almoço. O dono almoço, mulher, tu não vim aqui não, hein? Vai lá como ela é o óbvio. Pronto, o estilo de honra não foi. Gente, só falta o celebrante. Essa pobre não tem mais amigo. Tem o tal do Justin. Ai, chama o Raul. Pronto, Raul. Toca Raul! Convida pro Lucha Toales. Pronto, vai tocar Raul, viu? Eita, melhor usar atrás do nosso casamento. É sempre essas nossas coisas. Ai, gente, consegui desbloquear o negócio do dono almoço, viu? O eventinho, a gente já tá, ó... Ai, tá chegando. A gente tá na semana... Semana três, tá? Ai, esse negócio de ler a introdução no tomo da Dama Verde. Ai, é porque esse negócio eu acho que eu peguei com a... Vale, moleque, já daí. Ai, é participante do Distilis de Moda, olha. Menina, que diabo de roupa é essa? Ai, galera do Distilis de Moda, ó. E se eu tava indo pra informar que o avô do amigo... Eita, isso aqui, ela me dá dinheiro? Eita, 2.500, bom amor. Pause, né, gente? Ai, tá aí o povo... Isso aqui é o quê, ó? Ó, dono do brechó. É a galera, gente, olha. Estudia sobre os nomes de homens positivos. Deixa eu fazer uma amizadezinha antes, é. Só falta ele pra ser o celebrante. Tu queres ser o celebrante? Compartilhar fotos. Olha, gente, a galera do Distilis de Moda, né? Será que sempre acontecia isso no brechá? Só eu não sabia. Não, ela não pode ser não paquerada, ela não pode, né? Ó, a galera do Distilis... Ai, já acabou o Distilis de Moda. Tu vai aceitar, né, Raul? Toca Raul. Ai, gente, eu descobri o mod que deixa mais sims no mundo. O nome do mod é... Eita, eu esqueci. Mas eu já baixei ele, mas ainda não testei. Vou depois testar. E se der tudo certo, eu vou colocar pra gente ver, viu? Ai, a galera chega e fica assim, parada. Ai, mulher, olha a perturbação. Eles vão chegando aos poucos. Olha, mulher, como é, né? Olha, lisojear. Recompensa recebido, rolê. Clem da loja de chá. Gente, eu amei esse negócio. Eu amei isso. Olha, é o homem que vai descobrir em cor que ele não sabia, né? E tá bem movimentado aqui, né? Pronto, vou perguntar se ele vai querer agora ser. Celebrante, por favor, aceitas. Olhar pensando, meu filho, vai ver. Por favor, tu aceitas. Diz que sim. Sente-se o sofá, querendo ver você. Ih, espera que não se imposto, mulher. Olha ele chegando. Sente-se o sofá. Olha, Tom, olha que fofinho. Pera aí, mamãe, que eu tô organizando o negócio do nosso casório. Pera aí, viu? Drabul, Drabul, mamãe. Pera aí, daqui a saudade aqui não tá rolando agora, não. Que eu tô resolvendo. Ai, aceitou. Ei! Aceitou, aceitou. Pronto, vamos de casório, né? Ah, tá aí, assisti a sequência da moda, ó. Olha, gente. E é na frente, no meio do povo, que ninguém... Como é? É, eu tô te assistindo, mulher. Passa, você põe do estilo de mal. Tô te assistindo, né, amor? É. Ah, sai, seu lixo. Eu tava já assistindo, mulher. Tá, agora vamos fazer o casório dela. Terça-feira. Por que você põe o tragação? Ou todo clima misterioso. Vale eu nem saber, clima misterioso, né? Menina descobriu. Muita coisa que eu descobriu. Deixa eu ver se foi. Ah, Francisco Lewis, Raul Chopra. Negócio das pétalas, negócio das alianças. Ih, pronto. Convidadas. A criança vai, né? A criança, será que a criança conseguiu levar as alianças e não sabia, hein? Francisco Faria. Tu faria? Porque eu faria. O Johnson, a Leanda Batista. Já tem quantas pessoas, hein? E aí vai ser o casamento deles mesmo, que eu nem lembro. Eu já botei o lugar, gente. Aí vai ser um lugar tradicional mesmo, assim, convencional. Porque, ó, só deles aqui já são quatro. Cinco, seis. A criança, sete. Vamos botar mais um pra fechar nos oito, né? Vale estar dando que o Tony tá vivo de novo, gente. Júri. Estadão que ele tá vivo. Eu não vou botar muitas coisas, né? Vou botar... Jogar arroz. Beijo no picial, que tem que ter. Caminhar até o altar. Cortar bolos e trocar voltos. Pronto. Vou botar esse, né? Isso. Pronto. Traje, cós de vestuário, polidas. Ah, existe. Não tem ainda... Eita, tem gordura do bolo. Nunca lembro do tal do bolo, né? Vamos ter que editar o traje, gente. Imagina ela casar toda de preto. A vilva, né, mulher? A vilva. Mas vamos colocar aqui. Vamos botar um quaisquerdes. Porque aí esse vestido de casamento, você vê que ela vai usar sempre, né? Para todos os casadores dela. Pronto, ela tá perfeita assim, viu? Deixo ela. Eu acho ela perfeita assim. Tem esse aqui que é mais casamenteira, né? Ah, esse é mais casórias. Esse tá mais pra casamento, esse. Pronto, grande vestidão, é. Aí eu podia botar um coquizão, um grande coquizão, mais barbarizante. Imagina se ela casa assim, ó. Ai, acho tudo assim. Deixo ela! Gente, vou colocar ela assim. Agora eu queria botar um brincão boco de confusão. Um brincão, assim, bufo, sabe? É um assunto desses brincos. Mas eu queria um brincãozão, assim, é. Uma coisa meio... Ah, e esses que são lindos, esses, assim, ó. Podia ser um dourado, né? Isso, é colar. Um grande colar. Esse que é lindo, esse colar. Ah, esse aqui, ó, de ouro. Esse, olha, mulher. É, de ouro, belíssimo. Aí já tá com os anelos ali. Pronto, ela tá pronta, viu? É esse, é esse o lookinho dela, né? Achei ótimo, assim, ela. Pronto, perfeito. Aí agora o do Bob. Aí esse vai ser sempre o vestido dela de casamento para todos os outros casórios, né? É. Gente, vai ser tudo com pacotes novos, gente, sim. Porque com pacotes novos, vai ter um negócio, vai ter um porta-retrato pra você botar a cara do falecido. Então não vou precisar tirar foto dos bof. Aí ele já vem e nesse porta-retrato, ele coloca a foto do último momento que o Cintia estava vivo. Antes ele morrer, entendeu? Aí vai ser tudo. Ah, não tem... Cadê? Mulher é o bug. Ah, né? Porque bugou ali, né? Vale, não foi o traje, que amor. Não foi o traje? Mulher, esse negócio do casamento até hoje é assim, né, mulher? Até hoje esses casos. Sua presença é uma melodia que o meu coração não consegue parar de cantar. Então eu precisava fazer uma visita pra ouvir sua música. Ah, olha que breguinha, mas tão fofo eu amo. Vale essa roupa que eu nunca dei e vi. Ah, é assim, o graças é esse, né, ó. O bicho, sim, todo fofinho com nós, né? Pronto, ele vai casar sim, o casório dele. Tá, ó, já bota o seu anel dele de casada, é, ligeiro. Pronto, esse, de casada. Pronto, ele tá ósseos, o boy é assim. Mulher é assim, gente, por que que não foi? Não ficou? Será que não ficou a roupa dela? Qualquer coisa, a roupa tá pronta, na hora eu boto pra ela trocar. É, porque acontece muito isso, né? É, meu filho, esse histórico de casamento não tem jeito. Aí ajeita, ajeita. Todo update tem atualização desse pacote e não fica 100%. É porque eu acho que a quantidade de bug era tão grande que assim, sabe, não rola, é. Aí esse aqui é um bug, ó, porque ele abre esse negócio quando eu tô no meio. Ó, e o dele foi. Por que que o dela não foi? Pelo amor de Deus. É isso, gente, esse vídeo. É só de fazer a roupinha deles, tá? Beijão a todos. Se não estiver pronta... Ah, tá aí, bote. Vamos beber água. Lizeira, hidratação. Hidrata-se, vamos, lizeira. Bora, meu filho, bora, 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 bora. Resolveu logo isso aqui, viu? Tá demorando demais. Eita, história de casamento perturbado, viu? Pronto, foi? Não foi. Ah, não, meu filho, tu vai ficar sem medo. Pelo amor de Deus, ei! Ave Maria, o casamento aqui, mulher. O que já vem é esse, ei, ei. Valeu, mulher. Porra, não deu certo, tu viu? Não deu certo. Ah, esse local de casamento é o que eu tinha baixado, né? Porque vai ser nele. É, lembra? E ele é lindo. Acho que eu tinha baixado ele lá, copia serena. É. Aí eu vou colocar pra ser 13 horas, né? Hora da tarde. Que aí estende pra noite. Pronto. Casório, checklist. Vamos falar com o Boff, que o Boff disse que tá aqui por conta da gente. Fala, mansa. E ela quer pescar com isca. Eu vim botar pra ela pescar, né? Ó, já que o Casório já tá marcado, né? Valeu. El, como assim? El. Meu amor, nós casamentos amanhã? Que negócio de El. Valeu. Nada a ver, viu? El. É, por isso que eu vou lhe matar mesmo, viu? Não tenho condições de ficar com você, não. Bora, 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 bora. Eu, hein? Vale, mulher, o Boff tá gostando ou não, gente? Ainda bem que vai morrer. Ainda bem, viu? Espero que vocês tenham os anos de um romance saudável. Ver o para-aflito acabou com o amor de Amélia. E ele tá aflita, hein? Eu tentei até ajudar. Dar um beijo, mas ele não quis. Ah, meu amor. Agora, dó aqui doer, viu? Eu, hein? É. Eu tenho botar pra ela pescar com isca. Como é que eu faço, hein? Pescar com isca, aumenta a chance de conseguir pesca. Alcança nível 3 ou superior na habilidade de pesca. Escolha pescar com isca. Ai, tem que ter nível 3. Eu tenho, hein, de pesca? Acho que ela nunca nem pescou. Ela nunca nem pescou. Eita, que ela nunca nem pescou. Eu tenho um lago aqui, não, pra gente pescar. E vamos ir pescar. Pescar com isca. Aí, depois que eu vou dar a cara à bandeira, né? Vale, aqui não tem lago, não. Ai, tem ali, tem ali. Dá pra pescar. Ah, mas não dá pra pescar ali, não. Ligeiro. É, não dá. Ah, é aqui, ó. Pesca, não. Ah, pesca, não. Aqui é o marzinho. É. Não, amor. Então, vamos pra outro canto. Vamos pra outro canto. Pesca a mulher. Pesca aqui. Aqui eu não tenho de pescar. Ou talvez não tenho de pescar aqui, né? É, na marca não tem, não. Vamos de Oasis Springs. Oasis Springs lá tem o chão de pescares. Por aqui, ó. Flor do deserto. Ah, na verdade, é aqui, ó. Aqui, ó. Eu lembro que até a Hadrick diz, né, amiga? Que é aqui onde você consegue o tal do acarabandeira. Que vai precisar... Deve ser a próxima coisa. Que por agora, não tá pedindo o acarabandeira. Só tá pedindo pra pescar com isca. Mas eu acredito que a próxima tarefa já vai ser pra pescar o tal do acarar. É. Vai! Isso, tá nevando aqui, mulher. Pera aí. É aqui pra trás? Eita, meu Deus do céu. Só vai parar aqui, né, não? Vai lembrar aqui, não. Ah, é aqui. Ô, suí e pesca. Lá vai ela com a roupinha dela de neve. Ih, 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 ih. Lembra que o casório amanhã, três horas, hein? É, meu Deus do céu. Eu tenho que pegar nível três de pesca. Essa pobre não tinha nem nível um. Pegou nível um agora. É, eu tô gostando de fazer amizade com o casuquiendo. Ele é muito legal, é, mamãe? Ele vai estar no casamento. Ele vai estar no casório, viu? Peça, nossa, gente. Peça no vaso sanitário. Ai, pregaram uma peça no vaso que ela usou. Menina, pobre da criança. Nossa, menina, é porque eu tirei meus moldes. Vale, eu já tinha essa água aqui, é? Oxi, peraí, mas acabou não. Ih, pescar. Gente, já tinha essa água aqui? Tá com tanta cara de bug. Eu não lembro, cintinha. Pera, eita. Não lembrar, não. Ih, pesca, 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 pesca. É nível três, hein? É. Como tá frio, a papo tá ficando com fome. Não pega pro meio nível doida? Ela vai pra casa cuidar da criança. Nível dois, é. E aí amanhã já vai ter o casório. Ih, 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 ih. Peraí. Ai, coisas do buco, peraí. Muitas coisas interessantes, tararará. Parece que os peixes daqui... Ai, são despertos demais. Olha quando acontece isso. Mas não vou conseguir pegar, não. Não, mas dá pra pegar nível dois, né? Ó. Pra lá, nível dois. Ouço, ouço. E pontos de peça que... Tararará. Contiverem, tá? Ai, vamos lá tentar o três, né? É, eu trago o três. Ai, esse aqui, de ler a introdução do tomo verde, quem pegou foi a Sandra Sandrelli, né? Nesse bicho bem aqui, ó. Eita, peraí. Nesse bicho bem aqui, ó. Né, não? Tom pesadama verde. Aí quem pegou, tá no inventário da Sandra Sandrelli. Que aí é na segunda-feira, né? A gente faz com ela na segunda-feira, no... No Coisa Dela, é. Dá pra prender? Pronto, vai pra casa? Vai, ligeiro. Vamos pra casa. Minoso, foi sujo, tá no descarregamento. Vamos pra casa se ajeitar. Cuidando a criança. Porque amanhã é casório, meus namoros. Onde é que eu tô aí? Stranger, viu? Amanhã tem casório, viu? Bora, 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 bora. Os quiosos. E o quiosos já tá do jeitão, assim, né? Já tá todo naquele jeito, tá gostando. Então, na hora que a gente for matar ele, ela vai dizer mais poucos e boas pra ele, viu? Porque a Melinha é assim, tu acha? Não leva o desaforo pra casa, não. Ela pode até levar, mas depois ela babariza. Eita, eita, os removidos. Será que esse conteúdo pra sinalizar que eu tirei, hein? Olha o bicho! Olha o bicho, comer pão não. Não, peraí. Não tem como é sobra? Ai, que eu também tô sendo o meu molde. Eita, minha, com esse meu molde faz falta, viu? A falta que a falta faz. Aqui, ó, pegar a poção. E que música coisa, né? Essa criança tá ouvindo. Ave Maria, chora. O bicho só vive a chorar, né, mulher? Perambular pra aprender a andar, ó. Ai, por conta que perdeu o menino, né? Você deixa eu ver que negócio. Gente, o Tony tá vivo de novo. Valeu o bug! Gente, o Tony tá vivo de novo. Pois quem vai ter que rip his soul vai ser ela, viu? Deixa só ela entrar no estágio. Ela vai entrar no estágio. E ela vai matar ele pela terceira vez. Ela vai rip his soul, tá? Pode deixar. Já que toda a moça não tá fazendo o trabalho dela direito. Deixa que a Melinha vai resolver isso, viu? Eu achei tão tudo aqui que eu botei a luz meio escura, né? Ficou uma coisa meio, né? Meio macabre. Ficou meio macabre. Eu achei luz. Ah, meu filho, aqui tu não te cria não, viu? Ela pode até também não conseguir no começo, porque ela vai ser estagiária. Mas depois, ela vai se ajeitar e vai lhe barbaritar. Cadê o menino? Ah, tá parambulando. Meu, tem tempo de cair na piscina. Cuidado. Brincar violentamente. Que brincadeira é essa? Oxe, que diabé é isso? O que é isso aqui, mulher? Eu, hein? Eu tinha botado algum conteúdo personalizado aqui, eu não lembro, né? Às vezes que eu tinha colocado, não lembrava, né? É, ligeiro. Não, meu negócio de brincar violentamente. Morder. Ai, ó, vai morder, ó. Quem mandou o negócio de brincar violentamente? Vaz e morder, vá. Cadê o fantasma? Vai lá e vai querer se a morder, ele, ó. Vai. Morre. Dá pra chutar, hein? Morder. Vai chutar, chute. Maldoso, maliza. Chutar, chutar. Ele é assim? Rodinho, meu filho, escreveu, não leu. Rodinho não... É igual a Melinha, viu? Não coisa com o Rodinho, não, viu, meu filho? Não venha coisar com o Rodinho, que ele me dá logo chutando as canelas. Bora, 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 bora. Ele não consegue usar aqui ainda não, sozinho? Ah, usar o troninho, sabe? Ah, ele foi nas caras, só eu, bichinho. Porra, dormir, vá. Sua mãe também já tá dormindo. Vá, 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 vá. É a maior, meus amores. O casal de a Melinha é o segundo boy, né? É o segundo boy que ela vai barbarizar. E está chegando uma nova era na gameplay de a Melinha, meus amores. Vem aí a Melinha. Estagiária da Dona Morte. Ai, eu tô muito empolgada, gente. Vai ser tudo. E é sobre. Não esquece de deixar seu grande likezão. Semana que vem vamos continuar. Lembrando que hoje tem vídeo especial, pelo amor de Deus. E pode ser que durante a semana já sai vídeo novo de a Melinha, antes da sexta. É, deixa aqui nos comas, tá? Não esquece de deixar seu grande likezão. Compartilha com os Miquelos. E até o próximo vídeo. Beijão!